O filme Aerotel Cambridge foi um presente para nós, mulheres do movimento. O filme Aerotel Cambridge conseguiu sensibilizar e mostrar toda a parte sensível que nós temos dentro de luta com o nosso ativismo. A presença feminina no movimento é de 100%, 80% é a presença de mulheres. Por quê? Nós viemos discutindo ao longo dos anos que a mulher tem um manto mais acolhedor. A mulher tem uma percepção de luta mais eficaz e a nossa luta é uma luta por direito. Nada mais justo do que a mulher lutar por esses direitos. Quem sente quando o marido está desempregado é a mulher. Quem sente quando os filhos não têm o material escolar para ir para a escola é a mulher. Quem sente quando a comida fica pouca dentro de casa é a mulher. Quem sente todas as faltas das políticas públicas, a primeira a ser atingida é a mulher. A nossa luta é uma luta por justiça, é uma luta por qualidade de vida, é uma luta que vem totalmente com o objetivo de ter a segmentação de qualidade de vida e de viver bem. A mulher é o símbolo da luta. A mulher é 100% frequência. É que me desculpem os homens, mas a mulher tem um papel fundamental.